E a resposta de Deus no meio desse ruído? Meu Deus, aquele jovem ali faz um ano que está na presença de Deus já pega para lá, porque talvez você está se prostando diante do medo, e quando você estiver se prostando diante do medo, você não vai conseguir, mas o dia que você falar, não, eu vou enfrentar o medo, eu quero fazer algo diferente, eu vou sair da pesquisa, Deus vai te levantar para te dar força de Deus. O vento está ao contrário, aí tem muita pessoa que diz assim, pregador, aleluia, eu vou levantar o medo, porque para mim voltar, eu não preciso remar o vento que está de volta, mas aquele que está remando, aquele que está com medo, aleluia. O vento está ao contrário, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa, sabe o que é, o que é, o que é isso, mostra que você está precisando, está no meio da pesquisa, está no meio da pesquisa. O vento está ao contrário, não se preocupa, 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 não se preocup Ele não vai afundar, ele pode se balançar, pode Ele pode entrar, não pode Mas se ele não vai afundar, porque ele está no controle, é o meu Pai Se ele me chamou, vem fazer o que ele quer Se ele me chamou, eu vou sair daqui agora Só que a maior hora de você é uma garçominha É hora que eles falam, vem, vem, vem É hora que eles falam É hora que eles falam, vem, 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 vem Tchau, tchau.